É você, o primeiro que vejo ao amanhecer É você, que me inspira, me alegra, me faz viver Tanto faz, a hora e o lugar, com você eu quero estar Sou o teu lar, você é onde para sempre irei morar Meu primeiro amor, não faz falta um dia sequer sem te ouvir Eu preciso de joelhos te sentir, ouvir teu nome já me faz tão bem Meu primeiro amor, eu te amo e pra sempre mais e mais Tua graça me abriga, me dá paz Você ontem, hoje e sempre, ontem, hoje e sempre amei Tanto faz, a hora e o lugar, com você eu quero estar Sou o teu lar, você é onde para sempre irei